Fala pessoal, tudo certo? Então seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu me chamo Aníbal de Sampaio e se você chegou até esse vídeo procurando mais informações sobre o emagrecedor Sibutrasil, fica até o final do vídeo porque no final do vídeo eu vou te passar dois alertas bastante importantes que pode fazer com que você não perca dinheiro com esse produto e principalmente que você não prejudique sua saúde ao comprar esse produto. Então vamos lá. E durante esse vídeo também eu vou falar se ele realmente funciona, se ele realmente é original, onde comprar no site oficial, onde comprar com segurança. Então se você deseja saber todas as informações, assiste esse vídeo até o final, tá certo? Então vamos lá. Eu estou aqui no site oficial do Sibutrasil, como você pode ver, né? Sibutrasil.com.br. Inclusive, eu vou deixar esse site oficial na descrição, tá certo? Que eu pesquisei, procurei, né? Falei com o dono do produto. Inclusive, eu vou deixar o site oficial na descrição, tá bom? E juntamente com o site oficial está meu WhatsApp. Se caso você quiser tirar alguma dúvida comigo, quiser fazer alguma pergunta, você pode ficar à vontade, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, eu sou um educador físico, né? E eu estou no meu terceiro mês de tratamento com esse produto, certo? Inclusive, eu postei lá nas minhas redes sociais, né? Que eu estava usando um emagrecedor, que era muito bom, que realmente estava funcionando para mim, né? Por isso que muitas pessoas me perguntaram, né? Para mim fazer um vídeo explicando mais sobre esse emagrecedor, tá certo? Inclusive, eu fiz um estudo completo, né? Sobre esse emagrecedor. Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, tá certo? Então não é qualquer pessoa que está aqui fazendo esse vídeo, tá? E vamos lá para o vídeo, né? O que é esse emagrecedor, né? O que ele promete? Pronto, ele é um emagrecedor 100% natural, né? Que vai fazer com que você elimine até 8 kg de gordura por mês. Ou seja, fazendo o tratamento correto, você pode eliminar até 8 kg de gordura por mês, como o próprio site oficial diz aqui, certo? E ele também vai fazer com que você reduza aquela ansiedade por comida e por doce, né? Como aqui fala, ó. Ou seja, se você tem muita compulsão por comer... Eu era uma pessoa que tinha muita ansiedade e durante que eu passava por essa ansiedade, eu comia muito, né? Minha vontade era de passar o dia comendo. E isso fazia com que eu engordava, né? E sem contar que esse produto, ele é 100% natural e cientificamente comprovado, né? Que ele realmente funciona. Por quê? Porque eu tive... Me importei, né? De procurar algo que fosse 100% natural e mostrar aqui nesse vídeo, né? Eu não gosto de aqueles remédios de farmácia manipulados e tal. Eu não gosto de usar porque futuramente pode trazer algum malefício pra mim, né? Algum efeito colateral. E esse produto aqui, ele não tem nenhum efeito colateral, tá certo? A fórmula é 100% natural, né? Como o próprio site oficial diz aqui, ó. Fórmula clinicamente comprovada e aprovada pela Anvisa. Ou seja, se ele é aprovado pela Anvisa, ele está 100% apto para o consumo da população brasileira, certo? Se você tiver com medo dele não ser natural, dele não ser aprovado pela Anvisa, pode ficar tranquilo que o site oficial diz aqui, né? Entenda como que funciona o cibutrasil, né? Como que ele vai funcionar no seu corpo. Aqui, ó. Acelera o seu metabolismo. Ou seja, se você é uma pessoa que tem um metabolismo lento, né? Você demora pra emagrecer. Ele vai fazer com que você acelere o metabolismo e você emagreça mais rápido, tá certo? Reduz o desejo por doce e comidas, como eu tinha falado lá cima, né? Emagrecimento acelerado. Reduz a ansiedade por comida e elimina a gordura mais rápido, tá certo? Aqui são um monte de pessoas que usaram o cibutrasil, né? E estão dando depoimento aqui no site oficial. Inclusive, você pode ver todos aqui, ó. Tá certo? Olha, essa aqui era bem gorda e conseguiu emagrecer, né? Então, você pode ficar tranquilo, que não existe idade pra emagrecer. Como você pode ver aqui, ó. Mariana, 39 anos. Spamla, 34, 31. Ou seja, pode ficar tranquilo que você também vai conseguir emagrecer. Assim como eu, né? Eu estou gostando muito do produto. Ele realmente funciona. Tá certo? E também, pessoal, algumas pessoas lá no meu Instagram falaram que não estão conseguindo ter resultado com esse produto, né? Não estão gostando. E eu vou explicar aqui por quê, tá certo? Então, preste muita atenção. Pra você não cometer esse erro, né? Infelizmente, algumas pessoas não estão fazendo o tratamento completo, né? Do cibutrasil. E quando você não faz o tratamento completo, né? Quando você compra apenas um pote e desiste do produto, não é o suficiente para o produto agir no seu organismo, né? Para que você consiga emagrecer de forma mais rápida. Como aqui o site oficial diz, ó. Fórmula ultra e concentrada. Ou seja, você precisa fazer o tratamento completo, né? Quando eu fiz o tratamento completo, eu fiz desse tratamento aqui, ó. Comprei três e ganhei mais dois. Inclusive, eles estão com frete grátis pra todo o Brasil, ó. Tá certo? Uma promoção bastante bacana aí. Se você não tiver com muita condição, se tiver aí fraco de grana, né? Eu recomendo que você compre apenas um, né? E quando tiver perto de acabar, você peça outro, né? Pra que você não interrompa o tratamento e falar que o produto não funciona, né? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Porque o produto funciona, mas tem que ser tomado da maneira certa, né? Você toma ali duas cápsulas ao dia, antes do almoço e antes da janta, tá bom? Nenhuma mais, nenhuma menos. Apenas duas por dia, tá? Como eu falei, a frete grátis para todo o Brasil, tá certo? E esse também tem uma garantia bastante satisfatória para o cliente, né? Ou seja, uma garantia que praticamente você pode usar um pote grátis. Se você não gostar do produto, você pode pedir seu reembolso, tá certo? Trinta dias de garantia, tá? Então, você pode ficar tranquilo porque eles têm a total segurança que o produto realmente funciona, tá? Os dados são sigilosos, tá? 100% seguro. A entrega é garantia pelos correios, tá? Então, pode ficar tranquilo que ele vai chegar, na sua casa, de 15 a 20 dias úteis, tá bom? Aqui são algumas perguntas frequentes, ó. Qual o kit mais vendido, em quanto tempo posso ver restado, se possui o efeito colateral, como devo usar, quantos carros vendo frascos, é aprovado pela Anvisa. Aqui tudo você pode abrir, ó. E tá vendo, tá bom? Eu já vi aqui. E tudo isso aqui, você pode ler e tirar as suas dúvidas. Eu não vou falar aqui porque o vídeo vai ficar muito longo, né? Aqui também tem um WhatsApp dele, ó. Tá? Se você quiser tirar algum dúvida, você pode ficar à vontade, né? Pessoal, muito importante é que esse produto aqui, eu senti que ele não tem aquele famoso efeito sanfona. Eu não sei se você conhece esse efeito sanfona. É que, infelizmente, alguns produtos, alguns produtos aí que você toma, você até consegue emagrecer pelo tempo, né? Consegue emagrecer ele no mês, duas semanas, três semanas, mas com um determinado tempo, você volta a engordar de novo. Ou seja, esse é o famoso efeito sanfona. Você engorda, emagrece, engorda, emagrece. Isso não é bom para o seu, sua pele, né? Porque você acaba esticando. Já nesse produto não tem isso, tá bom? É muito interessante isso, tá? Então, era isso. É um vídeo rápido, pessoal, tá bom? Explicativo desse produto, ele realmente funciona, tá? Você pode comprar aí com segurança, que ele vai chegar na sua casa, a fórmula original, né? Mas, infelizmente, né? O aviso, o alerta que eu queria dar para você aqui, é que, infelizmente, algumas pessoas de má fé, algumas pessoas, infelizmente, estão falsificando o produto e vendendo sites que não são confiados, né? Vendendo a fórmula falsificada. Então, não recomendo que você compre nesse lugar, né? Eu recomendo que você compre no site oficial, que é o que eu vou deixar na descrição, tá bom? Que você pode comprar com segurança, né? Que vai chegar na sua casa corretamente, tá certo? Essas pessoas, como eu falei, estão falsificando a fórmula e vendendo ali no Mercalivre, vendendo na OLX, vendendo na Americana, Submarina, Amazon, até mesmo no Facebook, no WhatsApp, tá certo? Então, se você ver isso, denuncie, tá? Não compre, que você pode estar prejudicando a sua saúde, então, perdendo o seu dinheiro, tá certo? Então, muito cuidado, né? E se você gostou desse vídeo, compartilhe o vídeo, né? Para que ninguém mais seja enganado, compartilhe o site oficial, né? Se inscreva no canal e comente sua dúvida aí, tá bom? Então, tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau!